Olá, vamos então a nossa reflexão de hoje no livro de provérbios. Mas antes eu queria te apresentar esta flautinha. Ah, os instrumentos andinos, ali da Cordilheira dos Andes, que passam desde lá de cima da Colômbia, vão passando pelo Peru e por todo o Chile, pegam também a Argentina, até mesmo o Paraguai tem um pouquinho das colinas das montanhas dos Andes. E são instrumentos de sopro. Não sei tocar a flautinha doce, mas aqui nós podemos ver desenhos. Aqui tem um desenho de um lhama, não sei se dá para você ver. Aqui, a carinha da lhama, aqui nós temos flores, alguns desenhos alusivos, a cultura andina, a cultura dos irmãos do Peru, a cultura dos irmãos da Colômbia. E nós temos aqui na América do Sul, quase toda a América do Sul já tem as torres de oração. Nós temos na Colômbia, na Venezuela, na Guiana inglesa, na Bolívia, no Peru, no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. E está faltando apenas o Equador. Este ano vamos conquistar lá o Equador também. E falta Suriname e Guiana é francesa. E você pode vir conosco até os confins da terra, levando as torres de oração, levando os Gideões Mirins, despertando a igreja para a obra do Senhor, trazendo avivamento. Que tal? Avivamento e adoração. Vem conosco. Aí está o nosso site, gideões24h.org, para você conhecer o ministério e conhecer missões, o que nós fazemos. E você pode vir conosco numa viagem missionária, pode estar orando, orando como um Gideão, orando por missões. E você também pode ser um mantenedor. Ou fazer os três. Ser mantenedor, orando e contribuindo. O pouco que você pode contribuir para o ministério de Gideões, se multiplica na sua vida e aonde nós vamos, nas nações. Amém? Seja um mantenedor. Aí está o nosso Pix, para que você faça a sua doação. Vamos ao nosso provérbio de hoje. Provérbios capítulo 11, versículo 4. O título é o dia da ira. Está escrito assim. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vamos ler de novo. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Existe o dia da ira. Existirá o dia da ira. O dia da ira é aquele dia em que o Senhor haverá de julgar as nações. Julgar a todas as pessoas. É chamado o juízo final. O dia quando todos comparecerão diante do Senhor. Mas o dia da ira é também o dia quando se derramará sobre a terra. A ira do Senhor nos elementos da terra, no sol, na lua, nas estrelas, no mar, na terra, no ar. E nós vamos ver tantas coisas que estarão acontecendo, como nos diz o livro do Apocalipse. O dia do Senhor é o dia do derramar da ira do Senhor. Por que a ira do Senhor? A ira é a justiça de Deus sendo aplicada aos homens. Desde que Adão pecou, nós vimos que o pecado dele, de um simples fato de comer aquele fruto, não ficou apenas com ele, a consequência do seu pecado. Sua esposa, Adão, a terra, a serpente, toda a descendência dos seres humanos, toda a humanidade recebeu a consequência do pecado de Adão. Ele é o primeiro Adão, foi feito, foi testado e foi reprovado. Mas Deus enviou o segundo Adão. Deus enviou o Senhor Jesus, o seu próprio filho, nascido de uma maneira sobrenatural, nascido de uma virgem, em Belém da Judéia, cumprindo todas as prerrogativas das profecias do Antigo Testamento e sendo sem pecado. Jesus nunca pecou, nunca puderam acusar Jesus de um pecado sequer. Ele foi até a cruz, no meu lugar, no seu lugar. Ele foi para pagar pelos nossos pecados, para executar a justiça de Deus, para que nós fôssemos livres da ira de Deus. Por isso, o provérbio nos diz, as riquezas, os bens que você ia juntar aqui, o que você fizer aqui na terra, para juntar os seus bens, trabalhar e ser alguém aqui, de nada aproveita no dia da ira. Porque os pecados lá estão. Pecados no pensamento, nas palavras, nos olhos, nos ouvidos, nas mãos, nas motivações, no corpo. Os nossos pecados têm de ser julgados e têm de haver a justiça. Mas Jesus, ele nos chama para nos abrigarmos à sombra das suas águas. Nos abrigarmos ali na cruz, sermos banhados por este sangue, sermos lavados, sermos perdoados e recebemos do Senhor a salvação eterna. Ficarmos livres do dia da ira do Senhor. Porque as riquezas não compram a nossa salvação. Mas a justiça nos livra da morte. Que justiça? A justiça de Cristo. A justiça de Deus, caindo sobre Jesus e nos trazendo salvação. Ame ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Seja salvo por Ele. E experimente andar e caminhar tranquilo. Com o coração em paz. Porque a justiça de Deus nos cobre em Cristo Jesus. Na cruz, Ele nos dá salvação. Abrigue-se em Jesus e você não terá medo do dia da ira. Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?